Meus amores, a convite deles, voltei aqui novamente, aqui na Lucistan, no Shopping Voucher Premium, a convite dos donos da loja mesmo, hoje eu vim mostrar pra vocês as peças maravilhosas daqui, compra extremamente acessível, como eu sempre falo pra vocês, as peças daqui estão maravilhosas, elas estão lindas, fabricação própria, ele acabou de me falar que as peças daqui são fabricação deles mesmos. Então vamos começar com os vestidos longos, os vestidos longos eles estão na base de 110 a 120, 130 reais, como eu digo as peças longas pra vocês, né, os conjuntos também, os conjuntos eu mostrei semana passada pra vocês, tem até vídeo no canal desses conjuntos maravilhosos, eles estão saindo 110 no atacado, 120 no varejo, tá, meus amores, tamanho PMG, tem variedades de cores maravilhosas aqui, eles estão extremamente bonzinhos, semana que vem eu vou liberar um vídeo só daqui da loja pra vocês, com todas as peças, aqui de novidade chegou o vestido longo, olhem que lindos os vestidos longos, tamanho PMG também, tem outras estampas, esse daqui tem os detalhes do lastex, olhem, e da saia longa também, nossa gente, esse daqui é algodão a peça, que incrível, tocando assim dá pra ver que é algodão, tem outras cores disponíveis pra vocês, tá, a cara da primavera-verão, tem esse detalhe da amarração aqui no ombro, ao lado tem esse daqui que é de linho, olhem que lindo esse vestido de linho, ombro a ombro, com detalhe do latex no busto também, a saia longa também tá impecável, olhem, ele tem forro esse daqui, tem o detalhe do babadinho também, maravilhoso, olhem que coisa mais linda, tem outras cores disponíveis dele também, aqui da loja Lucy Sun, eu deixo todas as informações pra vocês no primeiro comentário fixado, pra vocês entrarem em contato com eles, venham até a loja que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, eles são extremamente bonzinhos, olhem esse vestido aqui já para o ano novo, 3 Marias, eles enviam pelo ônibus, passa no cartão aqui, no débito, no prédio, tem acréscimo, eles enviam tanto pelo correio como pelo ônibus pra vocês também, esse daqui para a virada do ano tá incrível, tem o detalhe do segundo forro, né, embaixo, pra não ficar transparente, o tecido também tá maravilhoso desse vestido, olhem, tem outras cores disponíveis dele também, mas vocês me pedem bastante já inspirações de looks para o ano novo, então aqui na Lucy Sun tá começando a trazer looks diferentes pra vocês aqui, já para o final do ano. Tem esse vestido de sarja, que eu amei o caimento dele, eu estou vendo em praticamente todas as lojas, e aqui foi o lugar que eu encontrei mais barato, ele está saindo 120 reais no atacado, tá, 130 reais no varejo, ele é sarja, tem os detalhes do babado, olhem, é bem pesado, é regatinha também, como eu disse pra vocês, tamanho PMG, tem outras cores disponíveis dele também. Do lado tem um croppedzinho de lese, olhem que tudo é esse croppedzinho de lese, gente, ele é transpassado atrás, com forro, tem outras cores disponíveis dele também, e ela fez o composê com a saia de sarja também, olha, é a fabricação de vocês? Fabricação própria deles, ele acabou de me falar, ó, tanto o vestido como a saia, é a fabricação própria deles aqui da loja Lucy Sun. Tem o detalhe do zíper na frente, com os bolsos também, a saia tá maravilhosa, gente, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que vocês vão amar todas as peças aqui da loja, e quem está em busca de saída de praia, aqui já começou a chegar também. Olhem que linda essa saída, gente, tá extremamente linda, ó, fabricação deles, essas peças de sarja, Lucy, modas, olhem, fabricação deles mesmo aqui da loja, viu, gente? Esse daqui é o cropped-in que tá super em alta, gente, ele é neon, ele é o conjunto, não é? Quantos tá saindo o conjunto? 110. 110 o conjunto de sarja, olhem esses botões. Gente, tá impecável as peças aqui, ainda mais fabricação própria deles, vale muito a pena vocês correrem pra cá e adquirir as peças diretamente aqui da loja, ó. Todas essas informações da loja, vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês, tudo tamanho PMG. No Instagram também tem foto das peças daqui da loja, olhem, estão todas as informações da loja pra vocês aqui. Ó, vou passar só por cima, assim, pra vocês terem uma noção, mas eu vou voltar pra gravar aqui um vídeo da loja inteira pra vocês na próxima semana. Tem até uma arara de promoção, pra quem vem pra São Paulo vale muito a pena. Tem alfaiataria a rodo pra vocês, ó, shorts, calça, conjuntos. Olhem esse vestidinho de sarja, que coisa mais linda. Quanto tá saindo esse vestidinho? Esse vestidinho... Esse vestidinho tá saindo 100 reais, gente, de sarja, com a amarração aqui, ó, no busto. Também fabricação deles. Tem vestidinho assim, ó, com os detalhes em renda também. Conjunto, tem saída de praia. Eu tenho esse vestido aqui, ó, há anos. Quanto tá saindo esse? 85. 85, gente. Quando eu comprei há dois anos atrás, eu paguei 120 reais. 85 reais vale muito a pena. E tem outras cores da saída ali que eu mostrei pra vocês também. Aqui da loja Lucy Sun, que é uma loja que vocês gostam bastante. Eu também amo mostrar essa loja aqui pra vocês. Porque semanalmente eles trocam a vitrine, colocam peças novas, ó, outras cores da saia. Pra quem não quer a saia em sarja, tem ela em jeans, tem conjunto de sarja, tem jeans, tem vestido longo. Meu, tem muita coisa aqui na loja. Aguardem que vai sair o vídeo daqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque vocês gostam bastante dessa loja. E semanalmente, como eu disse pra vocês, eles trocam as peças da vitrine. Com o vestido indiano, que eu mostrei pra vocês já em outro vídeo. Calça, alfaiataria, que tem uma variedade de tamanhos, cores e modelos. Croppedzinho, ó, o croppedzinho de lésio no preto. Eu mostrei pra vocês no lilás, tem no preto. Tem shorts de sarja também. E tem, ó, quatro peças por cem. Mas só pra quem vem pra São Paulo, hein, gente. Tem shorts assim, ó, também, de sarja. Meu, tem muita opção bacana aqui, com preço extremamente acessível. Então, não fica de fora, corre pra cá. Falem que viram no meu canal, que me ajuda muito. Venham pra São Paulo, adquirirem as peças pra sua loja. Não fica de fora, gente. São peças de extremamente qualidade. Um ótimo caimento, variedade de cor e tamanho, que é uma coisa que vocês buscam bastante, viu. E de coração, aqui é uma loja que os preços praticamente tá lá embaixo. Extremamente acessível pra todos vocês correrem pra cá. Quem vier do meu canal, gente, falem que viram o vídeo que me ajuda muito. Eles são super bonzinhos e eles atendem vocês com muito carinho, tá? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo só com opções já para final de ano, vocês comentem muito aí embaixo que eu posso liberar vídeos pra vocês só com opções pra Natal e Ano Novo 2021 já, tá? Então comentem aí embaixo qual foi o seu look preferido aqui da Lucicent. Tchau.